Um, dois, três, quatro, cinco, lenda, nós somos a dor que alimenta o Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, nós somos a dor que obrigve o Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, nós somos a dor que vai ser o Brasil. Acisın! Não vamos poder falar sobre o presidente Brásileiro americano. Aci gibt protein!